Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão domiciliar de prefeita acusada de encomendar morte de um jornalista. De acordo com a denúncia, o jornalista Maurício Campos Rosa buscava obter vantagens financeiras durante a campanha eleitoral da prefeita Roselipe Mentel, da cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. Ele pedia dinheiro em troca de reportagens que exaltavam a candidata e denegriam os concorrentes. Caso não recebesse os valores, ele alteraria as notícias. O jornalista foi atingido por tiros quando entrava em seu carro e a prefeita foi acusada de ter encomendado a morte dele. Ainda de acordo com a denúncia, ela teria pago R$ 20 mil pelo crime. Roseli foi então afastada da prefeitura e presa preventivamente em setembro do ano passado. Em outubro, o ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., concedeu a prisão domiciliar por ela ter três filhos menores de idade. Roseli passou também a usar tornozeleira eletrônica. A defesa recorreu então para revogar a prisão preventiva, alegando ausência de justificativa para a medida e pediu ainda que Roseli voltasse ao exercício do cargo. Na análise do recurso no STJ, a maioria dos ministros da sexta turma entendeu que há motivos para a prisão preventiva, como o risco à ordem pública e o comprometimento da instrução penal. Os ministros consideraram que não há necessidade do monitoramento por meio da tornozeleira eletrônica, mas mantiveram a prisão domiciliar e o afastamento do cargo público.